E é nóis aí, um sa... Nossa, acabei de... Nossa, véio, nossa, no... Bom, galera, chegamos aqui na caverna Monte Egnios. Vamos ver se a gente encontra algum poké... Ai, mano, só pode estar de brincadeira. Vamos ver se a gente encontra algum pokémon da hora aqui. E o que a gente encontrou? Um Agron, mano. Um Agron, 200% bolado ali, ó. Cara, vou tentar mandar um cut, por favor. Não morre, Agron. Caraca, não tomou nada. Moleque, olha o tanto que ele tomou. Mano, vamos tentar mandar um bite. Caraca, dá pra gente mandar mais um bite. A defesa desse desgraçado deve ser gigantesca, mano. Nossa, vermelho, beleza. Não conseguiu mexer, bag. Cara, não foi... Não foi um... 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 Registiu, porém pode ser um Agron. Um Agron também é legal de ter no time. Vamos ver. Ah, Agron. Na moral, cara. Na moral. Essa galera tá muito difícil de capturar, velho. Vamos lá, Great Ball. Use. Fica na... Fica na Great. Fica na Great. Vai, vai, vai. Fica na boa. Fica na boa. Vai lá. Terceira. Vai, fica, 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 fica. Moleque, pegamos aí um Agron, mano. Agora a gente tem alguém... Um Pokémon bem maneiro agora no nosso time. E agora a gente pode voltar a derrotar a galera, né? Vamos voltar aqui e pegamos um Agron. Agron é um Pokémon pitel, mano. Uma Tiense. Caraca. Galera, estamos tirando os Pokémons com bem pãozinhos, né? A Tiense, eu só não gosto dela, tá ligado? Eu vou dar um run aqui. Porque eu não sou muito fã. Mas a evolução da Tiense, a Blissey, é um dos Pokémons que tem mais defesa em todo Pokémon. Então se vocês querem uns tanques da vida, vocês peguem uma Tiense e evoluam pra Blissey. Beleza, bora lá. Porygon Z. Vamos derrotar esse Porygon Z aqui. Vamos mandar aqui um... Bubble Beam. No Porygon. Bubble Beam. Tem a galera ali falando, tipo... Será que o Pando comprou Repel? Cara, nesse modo que eu tô jogando, não se usa Repel não, tá ligado? Tipo, qualquer Pokémon é qualquer Pokémon. Tu pode tirar um Gerardus daqui a pouco. Tipo assim, nos dois passos que você dá no chão aí, livre, você pode arranjar um Gerardus. Então, é... Sabe qual é que é? Um Raikwaza. De repente, Raikwaza, tá ligado? E ó, nosso Agron aprendeu o Metal Claw ali. Ainda bem que a gente tá usando um XP Share ali. E vamos botar um Metal Claw, cara, no Harden. Porque ninguém usa Harden, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Botamos no Agron um Metal Claw agora. Agora a gente tem um Pokémon de Metal. No time. Se não me engano, se a gente tiver algum ginásio... A gente já passou por um ginásio elétrico? Cara, eu não lembro de nada, mano. De falar a verdade. E bora batalhar contra esses caras aqui, ó. Próximos caras da Team Magma. Mas lembrando aí, salve pro Kaikai Nobrega. Salve pro Yuri. Salve pro Kaneki. Salve pro Electric. Salve pra todo mundo que tá jogando aqui agora, beleza? Eu avisei ali no Twitter que a gente ia entrar. Avisei no Discord também. Então é nóis aí. Vamos que vamos ali. Continuar essas batalhas aqui, ó. Starly rodou já. Bubble Beam foi o suficiente pra levar ele embora ali. Nosso ícone foi pro 23. O resto da galera também vai ganhar. Uma experiência. Megânion. Nossa, Megânion vai ser o alimento perfeito pro nosso Pyroar. A gente vai poder fazer a Pyroar, velho. Jantar essa Megânion. Vamos mandar aqui um Fire Fang. Se bobear, vai ser o suficiente pra derrotar ela de vez. Não derrotou ela de vez. É a última evolução, né? Ah, envenenou. Aí trolou. Aí envenenou a nossa Pyroar. Aí você trolou. Aí você magoou o coração, né, mano? Aí você pode ser derrotado aí. Num ataque só. Não, não, não mexa com a minha Pyroar. Tá ligado? Agora vai ser difícil, cara. Porque provavelmente cada passo que a gente der, a nossa Pyroar vai tomar um dano de veneno, né? Pelo menos no Pokémon de Game Boy é assim. Eu nunca vi aqui no Brick Bronze, né? Eu espero que não seja assim. Mas vamos que vamos. Vamos seguir aqui. Cara, se não me engano, aqui a gente só vem bem depois pra pegar o Volcanion naquela abertura ali, ó. Essa abertura aqui. E aqui, agora, a gente vai ter que subir tudo. Vai ter o Grondon daqui a pouco, né? Salandite. Que Pokémon é esse? Tem cara de Pokémon Dark, né, mano? Eu vou chutar aqui um Pokémon Dark e vou tentar mandar um Bubble Bean aqui. Porque me deu... Nossa, deu super efetivo. Aí, deu bom. Deu bom. Deu bom. Conseguimos acertar aí o Salandite com o Bubble Bean. Eu não sei nem de que geração que é. Quem conhecer aí qual geração é o Salandite, digam aí nos comentários, já é? Salve aí pro CE. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Acho que é isso. E aí, gente, apareceu um Pokémon aqui que eu nunca vi também, velho. Mandibus. Um Pokémon que é um urubu. Vou dar o run aqui, não quero. Achei ele feio. E vamos seguir pra cá. Beleza, tamo quase no Grondon. Tamo quase no Grondon. Tem um Poplion. Um Poplion. Que coisa mais fofa. Mas eu não quero um Poplion, não, cara. Eu vou dar o run aqui. Obrigado. Poplion é um Pokémon interessante, mas eu não quero. Caraca, olha. Vocês viram onde que eu achei um Pokémon, né, velho? Foi na frente do cara do time Eclipse. Tá ligado? E vamos lá. Cilion. Cilion é um Pokémon bem enjoado. A gente vai precisar de ter um Pokémon aí interessante no... Que dê pra... Que dê pra contrariar aí esses Pokémons de água, né, mano? Porque, por enquanto, a gente só tá com o mesmo tipo... Caraca, será que Cut vai? É, Cut arrancou mais do que o... Os ataques normais. Vamos tentar mandar um Bubble Bean. Mesmo ele sendo aquático, vamos ver quanto que vai arrancar. Beleza. Deu pra derrotar. Bubble Bean fez ele rodar, né? E bora lá, ó. Eclipse... Growlithe. Beleza. Growlithe é só a gente clicar em No aqui. E agora vamos continuar aqui a batalhinha, ó. Growlithe vai ser só um Bubble Bean. E é nóis, ó. Vai ser derrotado. Growlithe rodou. E pronto. Acabou, acabou. Foi derrotado. O Agron foi upado ali. E agora tem o Trickle. Trickle, a nossa Pyroar envenenada. Cara, a Pyroar não tá tomando dano enquanto tá andando, tá ligado? Mas, enfim. Melhor assim, né? A gente vai conseguir derrotar o Trickle num ataque só, provavelmente. Beleza. Conseguimos derrotar em um ataque só. Se ele não tiver outro Pokémon, a gente vai ficar de boa. Se tiver, a nossa Pyroar vai tomar mais dano. Mas ela vai ficar de boa, beleza? Maravilha. Vamos poder seguir aqui a vida pra cá. Estamos quase lá. Tá quase lá. Tamo quase lá. Caraca, olha que Pokémon da hora, mano. Eu vou tentar pegar. Se ele resistir a um Cut ou um Bite, eu vou tentar pegar ele. Vamos lá, Cut. Cut. Oh, sobreviveu. Sobreviveu. Vou tentar pegar. Eu não sei qual que é o tipo dele, mas eu vou jogar uma Great Ball aqui pra ver se a gente não fica... Cara, a gente já tá com um time ousado, né? Um time diferenciado, mano. Um Lyopard. Beleza. Pegamos mais um Pokémon, galera. Tamo aqui com o Aggron e com o Lyopard. Beleza. Vamos clicar em No aqui. Pra gente poder seguir a vida, a life. E é nóis. Vamos lá. Para o time Eclipse que a gente vai enfrentar. E aí, seu otário? Fala aí, seu otário. O diálogo é assim, galera. Fala aí, seu otário. E aí, otário? Aí eu viro e falo assim... Ô, vamos batalhar, mano. Que vocês são do mal. O cara fala assim... A gente é do mal mesmo, mano. Vamos batalhar sim. Aí eu falo assim... Então mostra logo seus Pokémon e para de falar aí. Aí ele fala assim... Pô, não vai dar não, mano. Eu tenho que falar umcado aqui, mas assim que eu terminar a gente batalha. Aí eu falo... Beleza, mano. Então vamos lá. Eu tô só esperando você terminar de falar. Aí, beleza. Pronto. Começou. É nóis. Administrador Harry... Vai começar a batalha aí. E ele tem... Nossa senhora. Ele tem o Pokémon de planta. De planta. Bom, eu vou... Eu queria mudar de Pokémon, mas eu não vou mudar. Vou tentar mandar um Gush aqui. Esperar que arranque bastante. Arrancou bastante. Maravilha. Ele mandou o pó do sono. O pó do sono me deixou chateado. Espero... Eu queria que meu Suicune acordasse de primeira, cara. Mas sempre que me botam pra dormir... Eu sempre durmo muito tempo nesse jogo. E ainda mais com um Pokémon de planta desse. Tá ligado? Eu vou... Eu vou apanhar horrores pra ele. Eu vou... Ó, ó, ó. Dormindo. Tá acorda, desgraça! Ó, ele mandou outro pó do sono. Pó do sono, não pode sono. Não faz efeito. Tamo dormindo ainda. Acorda, Suicune! Você vai ficar sendo sugado por essa plantinha aí, mano. Olha esse Pokémon, mano. Pokémon ridículo. Você vai ficar sendo sugado por ele toda hora, velho. Bora lá. Gush! Beleza. Derrotamos. Petit Liu. Petit Liu. E a música tá da hora, a música tá da hora. Derrotamos o Petit Liu. Vamos ver qual Pokémon que vai ser o próximo dele. Celesteela. Cara, eu não sei que Pokémon é esse. Eu vou manter. What the fuck? Que que é isso, mano? Que diabos é esse Pokémon? Que que é esse Pokémon, mano? Mega Drain. Ah, ele vai matar a gente. Caraca, que Pokémon bizarro, velho. Ele é um Pokémon de planta? Ele tem Mega Drain. Mas eu não sei se ele é um Pokémon de planta. Celesteela. Ele vai usar... Ah, beleza. Usou Harden. Vai aumentar só a defesa. A gente vai atacar no SP defense dele. Então a gente vai conseguir acertar ele. Aí, de boassa. É nóis. Ó lá, o Kaká já mandou ali. Dá like, é sério. Aí, ó. E o C falou assim. Compartilha. É isso aí. Se vocês quiserem compartilhar... Não precisa de compartilhar. Não é... Não é... Não precisa de compartilhar, assim. Mas dar like é bom, né, mano? Dá aquele like pra você ajudar a nós aí, né? Enfim, vamos lá. Vamos batalhar aqui contra o Scizor. Fire Fang. E vamos ver se a gente derrota o Scizor. Boa, galera! Mano, num ataque só. Foi só um Fire Fang e a gente derrotou o Scizor. Scizor é de boa, né, mano? Ele é metal e inseto. Tipo assim, de fogo ele toma muito dano. Muito dano. E o nosso Agron aí aprendeu o Rock Tomb, cara. Rock Tomb. Então vamos ver aqui no lugar do que a gente coloca. Esse Rock Tomb. Cara, pedra. A gente já tem um move de Ground. Só que... Bate pouco. Bate, mas... Bom, vamos botar no Tackle, né? Tackle é o mais... É o mais de boas, né? E bora lá. Aprendemos o Rock Tomb. Light Party foi pra nível 11. E é isso aí, seu otário. Você perdeu, mano. E agora o monstro vai aparecer, né, mano? O bichão, o bichão. Ó a galera dançando aqui, mano. Salve aí, galera. Ó lá. O Grondon vai aparecer agora. Ah, velhos tempos. Não é mesmo? Velhos tempos. Quanto tempo faz que eu vi o Grondon saindo dessa lava? Ai, ai. A música, a música. É, aí, ó. Ó, caraca. O Grondon é muito bolado, mano. Dá salve. Chega atrás. Já mandei salve, brother. Pode ficar tranquilo. Caraca, mataram os meninos ali. Todo mundo corre. Eita, nós. Aí chegou o líder do ginásio agora. Ele vai pegar a orb. E agora ele falou, pô... Foi mal aí, Grondon. Vou... A galera daqui é... É de boa. Não faz o... O erupção no vulcão, não. Volta aí e descansa aí, brother. Aí ele falou, beleza. Aí ele entrou ali e voltou. Bom, agora a gente tem que falar com o Manolo aqui. E ó lá, ó lá. Tamo finalizando aqui mais um episódio aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui neste momento. E é nóis aí. Nossa, acabei de... Nossa, velho. Nossa, nossa. Pronto. Tá, tá, tá. Eu vou tentar pegar. Eu vou tentar pegar. Vamos abrir. Ai, ai. Nossa. Tá, tá, tá. Calma, calma. Calmou, calmou. Tá, paralisou o nosso Suicone. Pode paralisar. Não tem problema. Vou pegar a Great Ball aqui. Fica na Great Ball, Dragonite. Fica na Great... Aí você trolou. Aí você trolou. Vai mandar Twister. Vai ficar batendo na gente aí. Vai ser uma falta de vergonha aí, ó. Tá ligado? Fica aí na Great Ball, mano. Fica na Great Ball. Dragonite, na moral, mano. Dragonite é meu Pokémon do coração. Se você... Se você ficar, mano. Aí a gente pode, pô. Eu posso... Posso de repente aí estar fazendo... Eu compro Berries pra você. Você comer lá... Dentro da sua Pokébola. Você vai poder comer várias Berries. Maldito! Fica na Pokébola. Você vai derrotar o meu Suicune. Fica na Pokébola. Fica na Great Ball, né? Pelo amor de Deus. Fica na Great Ball. Fica na Great Ball. Nossa, cara. Que agonia, mano. Que agonia. Ah, eu fui derrotado pelo Rap, cara. Vamos lá. Vamos o Agron, cara. Porque o Agron não toma ataque elétrico, né? Às vezes ele funciona melhor. Bora lá, bora lá. E os... Fica aí, Dragonite. Na moral, Dragonite. Na moral, shh. Fica aí. Ah, cara. A gente vai perder um Dragonite. Ah, o Thunder Wave pegou no Agron. Achava que não ia pegar. Great Ball. Cara, fica aí. Fica aí. Não, Great Ball, cara. Na moral, Dragonite. Na moral, Dragonite. Na moral, Dragonite. Mais uma. Mais uma. Fica, fica, fica. Pô, moleque. Pegamos o Dragonite. Ah. Eu não acredito. Eu não acredito. Que maravilha. Enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Foi assim que encerramos este episódio. Maravilhosamente. Você tá entendendo? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Beleza? Então é isso. Valeu e falou. Falou.